Pessoal, a gente já está estacionado aqui, ó, debaixo da gameleira, essa gameleira histórica aqui em Rio Branco. A gente ficou sabendo que é aqui que amarrava as chatas que vinham pra buscar a borracha. Não sei se isso é real. Estamos recebendo aqui visitas, olha só, o pessoal da Band tá aqui com a gente. Você é a? Janikelli. A Janikelli e o? Chico Galo. É o Chico Galo? É. Estão aqui, vão fazer uma entrevista com a gente. Reportagem aqui da TV local. E olha aí o lugar que a gente tá, pessoal, acabamos de chegar. Bianca tá ali, ó, só no zap zap. E aí, Bianca, gostou do lugar? Preparada pra entrevista? Eu não tô amada. Olha só, pessoal, a gente tá na Curva do Rio. Você já viu falar da Curva do Rio? É aqui. E aí, do outro lado, a parte central da cidade. E aqui é a famosa Orla da Gameleira. A Cris tá ali. Vou se preparando aí pra participar da entrevista. E bora lá. A ideia é de fazer uma viagem grande. Aí a gente... Tô te filmando. Tô, tudo bem, prazer. Ai, que coisa ali, tá nessa vergonha. Prazer. 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 é um prazer conhecê-la pessoalmente a casa está aberta me leva também oi tudo bem prazer oi pessoal a moça foi ali eu ainda não perguntei o nome dela para conhecer a joaquina e aí tá gostando da joaquina amei arrumaram até a casa você viu é de verdade pode filmar estou filmando depois ele vai fazendo as edições quando você mora numa cidade muito distante que é rei branco e a primeira vez que eu estive no outro eu vou em Porto Seguro na Bahia achei maravilhoso mas a joaquina tem toda uma história a joaquina parece que eu não estou aqui parece que eu estou sonhando me lisca ela demorou demorou mas chegou bem vindos obrigada a cidade é muito acolhedora é uma cidade bem acolhedora mesmo as pessoas a gente já está sentindo isso desde o momento que a gente chegou as pessoas descobriram que a gente estava aqui a gente não encontrou ninguém mas o povo descobre a gente vai em Porto Seguro deixar eles gravarem ali não era tão caro se viajar morando em nenhum carro durante a viagem a gente passou a dormir dentro do carro que era um carro comum e aí durante esses 30 dias andamos 8 mil km conhecendo o sul do Brasil parte do sudeste as serras lá de Minas Gerais na Serra da Canaste e voltamos pra casa com essa ideia de morar numa casa e ficamos durante um ano aí projetando tudo isso aí pra gente sair no final de 2017 vocês já tinham uma Kombi? não, o nosso carro era um carro normal carro sedã é... Kombi a gente nunca imaginava de ter inclusive a Cris tinha medo de fome porque a Kombi tem uma fama de pegar fogo né e... e a gente... hoje é apaixonado pela nossa Kombi tem até nome é Joaquina o nome dela como surgiu aí esse nome? conta pra gente também essa cultura de montar uma casa em uma Kombi, um carro é muito comum no sul do Brasil e no sudeste ela tá chegando até aqui inclusive a gente encontrou aqui na cidade vários combeiros já montando sua casinha em uma Kombi esse ponto hoje foi um ponto de milhões né esse foi um ponto de milhões milhões de seguidores né e eu acharia de estar divertindo dele sentindo esse calor esse carinho que eles passam pra gente né essa coisa que são desfavador de ter ele tá acontecendo o Brasil através dele né são locais do Brasil que você não imagina que tem a não ser que Salles e Cris e Joaquina estejam lá muito presente é impressionante que ela sempre senta a Joaquina né não esquece nenhum detalhe agora eu queria conversar com a Bianca passar as férreas né a Bianca faz parte da história também porque a Bianca tá sempre duas vezes no ano ela vem entendeu os seguidores gostam dela também sente falta é... cadê a Bianca? cadê a Bianca que não chega? Bianca Bianca os pais saíram de casa você tinha quantos anos? a gente já vai gravando né é você tinha quantos anos com os pais? vinte vinte? moleque eu tenho quantos anos só fazer as contas brincadeira vinte e cinco não 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 carinho de dezoito exato daria até menos Jesus amado tá Chico ok sonora Bianca Salles Bianca como é que foi todo esse processo aí a saída dos pais viajar pelo mundo rolou aquela preocupação conta aí pra gente no início eu achei que seria pior mas foi tranquilo eu venho sempre visitá-los pelo menos duas vezes no ano geralmente eu fico vinte a trinta dias e dá pra mandar saudade nesse tempo a gente se fala todo dia pelo whatsapp dá pra acompanhar eles pelo youtube então fica mais tranquilo hoje em dia né com a internet é mais tranquilo realmente legal gente deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa anda de duzentos a trezentos quilômetros por dia depende do estado né da região que vocês estão né é isso aí oitenta mais de oitenta mil mas ela vai falar depois você vai fazer também uma depois você vai você também vai falar né na hora de fazer a papai tô pensando aqui eu tava pensando fazer a passagem dentro da joaquina então que tu acha Chico que é legal a Cris pode apresentar também falar como é que funciona Oi a Cris pode apresentar a casa falar como é que funciona ai eu queria pegar rapidinho uma sonora da como que você chama? Carol da Carol ela disse porque ai a Carol vai falar pra mim da ansiedade da mãe dela Carol como tem comentado com a senhora ainda assim ela é estranha nossa então a mãe tá desde ontem muito animada muito ansiosa ela é muito fã deles eu acompanhei eles assim há anos toda noite ela tá assistindo o canal deles e ai quando ela soube que ele estava no celular que a gente tava atrás também as pessoas não apostam e ai eu mandei uma mensagem no Instagram dele eu falei tomara que eles fossem um amor de Deus e ai eles responderam foram muito sorrisos e ai a gente conseguiu fazer esse contato e mostrar finalmente os ídolos dela igual o adolescente quando encontram os ídolos dela ela tá muito feliz que legal que legal que legal é verdade que vocês vão que foram para a Corte da Dominina da Casa da Gente os estacionamentos da Avon além de conhecer a capital Rio Branco a gente quer conhecer todos os municípios que dê para chegar com a Joaquina né todos que dê para chegar rodando ai a gente vai conhecer a gente vem de um estado agora foi o Amapá que a gente conheceu todos os 16 fomos em todos eles aqui a gente sabe das dificuldades vai ter alguns municípios ai que não dá para chegar rodando só de de balsa né ou de avião mas fica aqui o a gente faz um pedido se alguém ai tem interesse de levar a gente nesses municípios difíceis antes de chegar estamos à disposição temos ai uma agenda bem bem extensa ai com o tempo para mostrar o Acre para o Brasil e para o mundo perfeito pessoal terminou aqui a entrevista já demos uma volta com a Joaquina ai mostrando ai como é que é a funcionalidade da Joaquina e agora vamos falar daqui com esse o que que você achou o que que você achou da Joaquina como é que seu nome mesmo Jane Kelly isso posso te chamar de Jane pode claro e ai o que que você achou da Joaquina gente maravilhosa posso usar o termo super marcia pode porque é muito muito tranquilo andar nela adorei gente fiz até um vivo aqui nas minhas redes sociais que é para a galera já acompanhar esse material na semana que vem né eu falo semana que vem não vou dar o dia exato porque olha a voz gente eu não tenho essa voz não tá eu tenho timbre muito forte mas ai quando eu gripo assim fica um pouco resfriada ai a voz fica nessas condições mas amei a Joaquina amei conhecer o Salles a Cris a Bianca também gente que história incrível vou contar esses detalhes todos na nossa reportagem que comigo tá o Chico meu parceiro aqui da TV5 a gente compartilha essas histórias outras histórias né outras histórias bacanas também no Café com Notícias na TV5 tá bom e é isso Salles eu super adorei espero que outros acreanos também possam vir aqui conhecer conversar um pouquinho né vocês e aquela história hein os prefeitos aí dos municípios mais longínquos aqui do nosso estado que quiserem assim eu já estou puxando tá Salles quiserem aí ajudar o Salles a Cris também a Bianca a conhecerem os outros municípios aqui do nosso estado dá uma forcinha aí e aí a gente já tem até uma espécie de assessora que é a Carol ali ó tô te colocando numa situação aqui Carol Carol ela trabalha na Fundação Elias Mansu né Carol já tá envolvida aí com essa questão da cultura então aí é só procurar a Carol aqui na Fundação Elias Mansu com a gente lá na TV5 pra gente fazer essa ponte aí e levar você que quer ajudar né vamos tentar aí fazer o Salles e a Cris conhecerem aí as maravilhas realmente aqui do nosso estado que olha eu já fiquei sabendo eles mesmos chegaram a falar que Rio Branco é uma das capitais mais bonitas do Brasil que eles já conheceram né ao todo já são 24 regiões aí né Salles isso e aí Rio Branco tá incluído aí nas maravilhas aí desse Brasilzão amei Salles boa sorte aí nessa sua caminhada nessa sua aventura quem não gostaria de estar aí nessa aventura né que a gente acha um pouco arriscado um pouco louca mas eu acredito que seja maravilhosa a sensação de estar viajando o mundo aí na Joaquina eu amei a Joaquina e aí só uma pergunta qual a dica que você dá aí pra gente conhecer no estado que que você acha que a gente tem que sair aqui do Acre e levar nas nossas imagens e levar nas nossas memórias olha eu acho que você tem que levar um pouco da nossa história o povo acriano é um povo batalhador acolhedor eu acho que você pode é sentir isso né Salles a gente tá aqui com a seguidora a Francinelli que já acompanha mais ou menos dois anos o casal então assim gente quando ela soube que eles que eles estavam aqui ela simplesmente saiu percorrendo vários pontos da cidade em busca do casal eu quero conhecê-los e assim eu acho que o nosso calor a nossa receptividade eu acho que você tem que levar isso como algo muito marcante nós ó somos uma equipe de reportagem nós estamos te recepcionando você falou pra mim geralmente o jornalismo só chega a vocês depois que todo mundo é já conheceu né vocês depois que parte da da cidade já tem conhecido a história de vocês hoje nós estamos sendo privilegiados de já chegar né e contar um pouquinho da história de vocês pra pros nossos moradores aqui pra todas as pessoas do nosso estado então isso pra gente é muito gratificante leve da gente do povo acreano a nossa o nosso acolhimento né o nosso sentimento de gratidão das pessoas que vêm de fora pra conhecer um pouco mais a nossa história história de um povo guerreiro muito bacana um povo muito acolhedor leve isso viu show de bola obrigado aí e a gente gostou muito de conhecer vocês hein galerinha todo mundo aqui é Francisco Francisco e aí Francisco o que que você achou eu sei que é o cara das imagens então você olhou de perto ali o que que você achou da Joaquina o que que você achou da história do Salles e da Cris faz tudo maravilhoso eu sou um cara que eu sou muito amarrado com isso trabalho com isso 28 anos mas na hora de entrevista não é comigo entendi mas gostou da Joaquina adorei isso é o que importa valeu show de bola e ai nós pelo mundo pessoal a gente tá saindo daqui né da área da gameleira aqui na orla e hoje a Joaquina tá com uma integrante nova e ai e ai o que que você achou o que que você tá achando o que que você tá achando de andar na Joaquina eu parece que eu tô num sonho viu gente isso aqui não é real isso tudo é uma coisa pode chamar de NET né a NET pessoal ontem procurou a gente toda parte aqui em Rio Branco mas não encontrou mas hoje graças a Deus deu certo né o trem e a gente entrou em contato lá pelo Instagram pelo Instagram e hoje estamos juntos ai né jamais pensei que estivesse aqui em Rio Branco e aonde a gente tá indo agora NET nós estamos indo no Mercado do Bosque pra comer uma baixaria eita coisa boa hein vamos reconhecer que o Mercado do Bosque tá aqui de Rio Branco Acre e a baixaria é uma comida típica de Rio Branco aqui no bairro do Bosque Rio Branco vamos pegar a próxima direita pra estacionar pro casal saborear a baixaria com nossa baixaria aqui de Rio Branco Acre aqui né aqui isso a direita e estamos passando ao lado do pronto-socorro vim aqui em Rio Branco e no Ape e não comer baixaria não venho no Rio Branco né não venho no Rio Branco né é uma comida do dia-a-dia do povo ou não? sim sim as pessoas comem muito no café da manhã aqui né o almoço também eu vou pedir pra vocês estacionarem quando vocês chegarem aqui porque aqui no Mercado já chegamos no Mercado do Bosque aí você pode estacionar aqui nesse... qualquer lugar aqui sim é pessoal deixamos a Joaquina lá no estacionamento ó tá quietinha lá e agora a gente vai conhecer aqui o Mercado do Bosque que falaram com a gente que é melhor baixaria é aqui baixaria é uma comida tá gente não é briga não como teu nome serve? baixaria pois é eu já tava chamando de micharia não não é barato não Cris tá achando que é barato? olha só aqui tem munguzá aqui tem uma fruta que eu não conheço é um pouquinho e cascana aqui ó castanha né castanha castanha do Acre a melhor castanha do Brasil é aqui? é aqui é aqui a garota show de bola e essa frutinha aqui é o que? show de bola vamos ter que experimentar hein é isso aí olha só pessoal é tarde são mais de três horas da tarde isso aqui funciona desde manhã olha só o cheiro tá bom hein tá gostoso o negócio aí hein aqui é mais parte de comida esse daqui pessoal é o famoso bolinho de empim lá na nossa região e aqui tem o nome de quibia ele é feito com massa de mandioca e com carne de vaca top vamos dar mais uma voltinha tá bem tranquilo final de tarde muito limpinho muito cheiroso olha o tamanho desse charque bananinha aqui eles falam banana comprida farinha queijo farinha de tudo quanto é jeito farinha de tapioca macaxeira é isso aí e olha só olha quem tá chegando e aí Bianca vamos experimentar a bacharia? aonde nós vamos achar a bacharia? lá na frente aqui na frente tem mas assim qualquer feirinha qualquer restaurantezinho desse tem o pessoal tá querendo saber quem você é porque você não se apresentou ainda no canal nós pelo mundo desculpa eu sou a carol filha da? filha da net a net é a que? a maior fã do nós pelo mundo aqui no Acre é mesmo? a maior fã já fez uma pesquisa né? já fez pesquisa e já e aqui nós temos uma parte histórica aqui da cidade isso é a história do surgimento aqui do mercado do bosque ah do mercado né isso legal 50 anos já de mercado do bosque aqui olha como era há 50 anos atrás olha que legal e aqui é já atual e aqui a bacharia a misteriosa não a misteriosa origem a misteriosa origem que quem vem a Rio Branco não experimenta a bacharia no mercado do bosque não conheceu o Acre nós falamos isso na viagem menina ah exatamente que legal né vamos experimentar então essa bacharia? sim eu tô com fome é isso aí aqui na banca do Thais você que é o cara que manda aqui na banca? isso sou filho do dono filho do dono né é o herdeiro o dono tá onde? tem essa daqui da região oi? o dono tá onde? aqui no mercado do bosque não aonde que tá o dono? o seu pai? ele não está no momento ah entendo deixou pra sua conta isso aqui é a farinha isso aqui é a farinha a farinha é a farinha daqui da região e tem essa daqui de cruzeiro farinha de tapioca farinha de tapioca entendi pra comer com mingau de banana tem essa daqui pra fazer tapioca mesmo isso aí é tapioca? essa daqui é pra fazer mingau pra comer com mingau de banana isso aí rapadura tudo aqui é regional tem rapadura aqui também? oi? aqui tem rapadura também pra vender? essa daqui temos temos dois tipos daqui um milho mucuzá ah tá é lá na nossa região esse milho a gente usa também o milho branco é pra fazer o chá de burra aí só que lá não tem esse nome não lá lá é canjicão canjicão é isso aí aí aqui tem tempero né tem aqui como é que se fala? colorau? colorau pimenta do reino show de bola o alho tem tudo olha é conhecido e esse queijo aqui é queijo de vaca comum ou de búfalo? isso aqui é o queijo de quale queijo de quale é da camisa comum muito bom e é da região também? da região tá bom entendi é bom pra comer frito né? assado pra comer frito assado show de bola mais farinha farinha uva aqui ó temos a d'água temos a melito temos essa daqui farinha tem pra escolher né? tradicional da branca peneirada da fininha show e essa banana como é que é o nome dela aqui na região? é banana por frito não tem outro nome não? é só banana por frito mesmo é boa pra fritar né? tem a chifre de bode também boa pra fritar cozinhar fazer o mingadão e aí vocês vendem o que? a palma ou o quilo? ou a unidade? a unidade a unidade assim é 7.10 por real a unidade dela entendi depende da qualidade dela a qualidade é mais cauda tem a minuda vai lá trabalhar que eu vou seguir por aí beleza? isso show de bola e aí se você quiser ver você bem bonitão vá lá no canal Nós Pelo Mundo que você vai achar muito obrigado estamos aí show de bola pessoal a gente parou aqui ó num desses boxes aqui e vamos experimentar aqui a baixaria pessoal aqui já já escolheu e aí Bianca já escolheu? baixaria vai ter baixaria? vai baixaria também Cri? todo mundo tem baixaria baixaria você vai comer baixaria você não gosta de baixaria? ela não gosta né? não rapaz ela traz a gente pra comer baixaria e não quer comer baixaria fazer o que? ela vai comer vai comer né? já pediu? já já fez meu pedido também? já tá tudo pedido então tá beleza o cheiro tá bom é o que? é o tucupi tucupi tá cheiroso né? mas não tá na hora dele ainda é só a tarde e agora o que que a Bianca vai comer? a Bianca vai comer quibe de arroz que é um prato também típico é um prato não ele é um salgado típico aqui do Acre tipo um croquete né? é é um bolinho né? é um bolinho de arroz e aí o que que tem de recheio? tem carne moída Bianca você tá mostrando só o papel e olha só e isso por fora é arroz frio então vai 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 morre aí não ela vai tirar uma fruta vai nada eu sei tem gosto de que Bianca? arroz? eu pensei que era branco veio amarelinho a Bianca é super sincera tá gente? tem gosto de alguma coisa que você conhece? da noite? não deixa eu comer mais pra você fazer pano então a Bianca vai comer mais e a Bianca tá comendo e o povo em casa todo mundo com fome querendo saber querendo saber se isso é bom isso é bom e aí Bianca? eu prefiro bolinho de macaxeira bolinho de macaxeira mas valeu a experiência né? sim ele é diferente ele é crocantinho de macaxeira não fica assim a Bianca quer dar um pedacinho agora pra Cris prova mãe a Cris quer comer e olha a boca da Cris gente e aí Cris? o povo quer saber o que que você achou? ele é amarelo? parece raça de arroz não parece? raça de arroz parece e tem mesmo gosto gosto de raça de arroz pois é e agora o o Salles quer saber como que é? vamos ver vamos ver coitada da Bianca é uma raspinha de arroz quem gosta de raça de arroz? não eu não achei gosto de tem sim gosto de raspinha de arroz quem não sabe o que eu tô falando é quando dá uma queimadinha e fica com gostinho ele fresquinho deve ser mais gostoso ele deve estar bastante tempo frito pelo que eu ouvi vocês na hora que vocês me meteram eu não ouvi o croc é não tá muito crocante não ele tá com uma casinha é ele faz um croc assim gostoso quando morre e aqui é? tô com pimenta na pimenta dá pra acabar cuidado pai meu Deus como a Bianca não gostou vou comer tudo não é que eu não gostei eu tenho outros preferentes é porque tem gosto de raça de arroz eu não gosto de raça de arroz então eu achei sem graça estou sendo sincera mas não é ruim não mas ele é amarelo por que? o arroz é amarelo? é deve misturar algum deve ser açafrão não algum tempero algum tempero ele vai comer tudo galera e aqui é a a salteinha como é o nome de sua mãe mesmo? a Nete a Nete trouxe outra iguaria aqui do Acre salteinha a gente provou lá no Ricardo vamos ver vamos ter que comparar né? é só a massa já é diferente porque aqui parece que é frita lá era assada então aí já deu já deu diferença agora vamos ver será que pode provar? segura aqui pai deixa eu provar tem a versão frita 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 eu sou muito sincera então vamos ver isso aí parece um pastel frito né? é e olha a fome da Bianca e o povo quer saber o que que a Bianca tá achando? prefiro prefere isso daí Bianca? hum hum eu não sei de que que é dentro não mas é bom quer ser batata? barriga? tem batata, frango é tipo como se fosse um caldinho de frango com e tem também uma azeitona aí tu vai achar a azeitona em algum lugar deixa eu procurar essa azeitona hein Bianca? hum eu nem quiser comer muito molinho de arroz e o bolinho de arroz a Cris aqui que não come arroz tá comendo fazendo a festa eu achei isso mas é boa hoje e agora chegou a bacharia? a bacharia 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 fala pra gente qual é o seu nome? Stefano vem cá Stefano fala pra gente o que que vem na bacharia a gente quer saber ovo carne moída cheiro verde e cuscuz ovo carne moída cheiro verde e cuscuz tomate tomate e ovo tomate também e deixa eu te fazer uma pergunta o arroz é branco porque que o bolinho de arroz é amarelo? não sei ela não sabe fazer não? ela só serve pessoal ela não sabe porque que é amarelo e a gente agora vai experimentar a bacharia e agora é a hora de eu experimentar esse prato é o meu eu como esse direto aí mostra ai o aqui experimenta a salteinha primeiro eu aqui na salteinha? eu achei muito amorosa a salteinha essa aqui eu não achei muito bom muito bom tá mais quentinha a massa muito fininha quase de inocente a massa muito bom mas vamos na bacharia o Thales tava doido pra ir comer essa bacharia agora eu acho que eu já sou acostumado com bacharia porque a gente come cuscuz todo dia hoje cedo por exemplo foi nosso café da manhã café da manhã café da manhã é cuscuz com ovo é cuscuz carne moída parece quente tem maninho muito quente tá pessoal é é uma comida a montagem é uma montagem diferente mas é uma comida que o normal que a gente já tá acostumado a comer não com esse nome mas eu achei muito legal azeitona aêê Eu já comprei que eu também não vou dizer então. Olha, a salteinha daqui é bem diferente da que a gente comeu lá em Porto Velho. Muito gostosa. Mas é diferente, porque lá é assada e aí você é frita. Então a massa fica mais leve. Dica um pastel, como a Bianca disse, né? E a de lá já é uma massa mais adocicada. Sim. Mas todas as duas espetaculares. Idale e pimenta? Meu Deus! Vai fazer igual ele fez. O que você achou? Pimenta a cara! É o seguinte, é isso mesmo. É um sabor que a gente já é acostumado, porque a gente faz o uso do cuscuz. Mas gostoso. Eu comeria todos os dias. Muito bom. Acabou de chegar um pratinho de tacacá, uma cumbuquinha, como é que vocês chamam isso? É uma cumbuquinha. É uma cumbuquinha. Uma cumbuquinha de tacacá, mas esse é dela. Esse a gente vai passar por hoje. Tem goma ou não tem goma? Tem goma. Tá. Aí, ó. Chegou mais um prato de bacharia. Vamos ter três bacharias na nossa mesa hoje. Qualquer novidade a gente mostra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.